Secretaria de Inovação e FGTAS promovem cursos de capacitação. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social FGTAS anunciou ontem uma nova colaboração com o Instituto Proa. Essa parceria traz uma excelente notícia, a disponibilização de 2 mil vagas para cursos de capacitação profissional online destinados a todos os jovens residentes no estado do Rio Grande do Sul. A oportunidade visa atender especificamente jovens entre 17 e 22 anos, que estão atualmente no terceiro ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos em escolas públicas estaduais. As inscrições permanecerão abertas até a próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, e podem ser efetuadas através do site oficial www.proa.org.br.